Então, eu tô vendo o áudio do que vocês estão falando do Toshi agora. Mas eu já esperava isso do Toshi, porque ele é amigo do Gim, mas assim, amigassa, tipo, o Gim já morou na casa do Toshi, pra vocês terem ideia. E o Toshi, ele ficou com muita raiva de mim, por eu não ter correspondido o Gim, na época. Raiva? Peraí, como é que é? Tu não correspondeu, né? Começou bem, vai continuar. E também que, enfim, teve muita coisa, assim, que ele não gostava de mim, basicamente. O Toshi, ele já não gostava de mim antes, e aí aconteceu isso daí com o Gim, e aí reforçou, entendeu? Ah, olha só, agora eu acabei de descobrir que eu não gostava do Haluca, pessoal. Daqui a pouco a gente descobre o motivo, calma. O que o Gim falava pra mim era o seguinte, que o Toshi era uma pessoa preconceituosa, que ele era redipilado pra caralho. E aí, tipo, quando ele me via, ele ficava assim, puto, tá ligado? Ele não gostava de mim, ele achava que eu era uma afronta à sociedade. Sim, atualmente, eu realmente acho que o Haluca é uma afronta à sociedade. Quer dizer, será que alguém não acha? Mentiroso, manipulador, é agora quem imputar preconceitos em cima de mim. Só pra ver se, sei lá, mano, se isso desfaz o vídeo de 30 minutos que eu fiz, cheio de fatos. Tu acha que inventar mentiras sobre as pessoas vai mudar alguma coisa sobre as tuas ações? E aí, quando ele viu que o amiguinho dele tava apaixonado por mim, ele ficou assim, com raiva de mim. Como se fosse, ah, você manipulou ele pra ficar apaixonado por você. Olha o que você tá fazendo no seu mundo. Sim, Haluca, eu fiquei com tanta raiva de ti que na época que tu tava se relacionando com o Gim, eu que aparentemente virei preconceituoso, né? Até mesmo te recomendava pras empresas que me patrocinavam. Ou seja, eu botava o meu na reta e falava, eu recomendo esse canal aqui, podem patrocinar. Mas é aquilo, eu sou preconceituoso, né, e te considerava uma afronta à sociedade. Então, assim, eu já esperava que o Toshi fosse ser um dos primeiros a me caricar por isso, porque ele já quer me derrubar da internet faz tempo. Tanto é que quando o stalker vazou o doxing meu no Twitter, o Toshi foi o primeiro a começar a divulgar pros outros youtubers, sabe? Tá bom, isso aqui eu realmente não tenho a mínima ideia do que o Haluca tá falando. Aparentemente, além dele dar a entender que eu sou homofóbico, redpill e sei lá mais o quê, o Haluca tá falando basicamente que eu divulguei os dados pessoais dele. O que esse gênio não sabe é que na mesma época que o Haluca tava sendo atacado, e o Digo também tava sendo atacado, a mesma coisa aconteceu comigo. Literalmente pegaram meus dados no meu Facebook e mandavam mensagem até pra minha família. Então será que eu ia perder meu tempo o cara vendo sei lá o quê de Haluca? Por favor, mano, tu não é o centro do mundo. Sim, Haluca, eu entendo completamente o que tu tá falando. Porque é literalmente o que tu tá fazendo comigo, não é só comigo não. Todos os youtubers que falaram sobre o Haluca, ele foi lá e atacou a pessoa, sabe? E não os fatos. Que é bem diferente do que eu faço aqui no meu canal. Acontece que pra quem não sabe ainda, saiu muito mais coisas sobre o Haluca. E cada vez piora ainda mais essa situação. O tio Gin, pessoal, que é um youtuber aqui da comunidade da opinião, ele fez um vídeo expondo o que ele viveu com o Haluca. Acontece que o Gin e o Haluca se relacionaram por bastante tempo. Nesse período que isso aconteceu, pessoal, o Gin tava morando aqui na minha casa. Isso parece meio que uma série da Netflix, eu sei, mas é real. É meio que vi tudo acontecendo, sabe? De certa forma, cada vez mais eu vi o Gin ficando cada vez mais depressivo e ansioso. E na época eu não sabia muito bem saber exatamente o motivo. Mas hoje em dia, infelizmente, eu sei. E cara, não, eu não vou fazer uma auto-lavagem cerebral na minha cabeça pra acreditar que eu tô errado. Porque eu, é sério, eu não, eu não, mano, não. Eu não tô com a consciência nem um pouco pesada com o gê. Mas nem um pouco, tá ligado? Eu acho que ele é um bosta. Eu tenho realmente muita coisa pra mostrar e pra falar. Meio que me defender. Não é me defender porque, pelo amor de Deus, né? É só realmente desmentir o que o Haluca falou. Porque o cara imputa crime nas pessoas como se estivesse tomando um chazinho da tarde. É a coisa mais normal pra ele. Então eu vou pedir pra ti aí se acomoda e assiste esse vídeo até o final porque é bem importante, tá? Manipulações, mentiras, a casa tá caindo, viu, Haluca? Cada vez mais, viu, irmão? É aquilo, eu não vou ficar me estressando de graça, literalmente. Então esse vídeo aqui, pessoal, tá sendo patrocinado pela patrocinadora do canal, no caso, a Blaze. Se tu é menor de idade, pode pular o anúncio porque a Blaze é só pra maiores de idade, tá bom? Porque, claro, lida com dinheiro e jogos. Aqui na Blaze tem vários jogos diferentes. Eu gosto do Crash, mas também tem o Minus, Double, Dice e Plinko. E a grande novidade, pessoal, é o Limbo. Que, no caso, é o que eu vou experimentar aqui. A doideira do Limbo é que, realmente, tu pode fazer loucuras. Por exemplo, eu botei aqui pra multiplicar o valor que eu botar por 56. Ou seja, se o foguete subisse até em cima de 56, ele iria multiplicar os 30 reais que eu botei por 56, cara, me dando um total de 1.650. É aquilo, gente, eu poderia jogar um milhão de vezes aqui o foguetinho pra cima e poderia nenhuma vez cair, sabe, acima do 56. Porque, realmente, nada é certo. É, realmente, diversão a Blaze, sabe, não é investimento. Eu entro aqui mesmo pra jogar e se divertir. Eu fiquei jogando o foguetinho várias vezes pra cima aqui, mas ele tava estourando antes os 56. Até que, do nada, mano, caiu em 132. E multiplicou os 30 a quanto que eu botei por 56. Imagina se eu tivesse colocado, mano, o multiplicador por 100. Multiplicar por 100 vezes seria muito louco. Mas o lucro já foi bem legal, então eu saí. É aquilo, mano, sai enquanto tá ganhando. Que é bem melhor do que ficar arriscando. Usando meu código Utopia, tu ganha um monte de benefícios pra jogar aqui dentro, tá bom? E pra depositar, tu clica nesse botãozinho aqui e seleciona como tu quiser. Cartão de crédito e piques entra na mesma hora. Código Utopia, pessoal, o melhor do universo, não esquece. Tamo junto, Blaze, e bora continuar o vídeo. Eu vou falar da forma linear que é o melhor jeito possível. Depois que saiu o meu vídeo, mas dei um monte de Youtubers falando sobre o Haluka. Por algum mistério, com certeza a falta de aviso não foi. Duas pessoas começaram a se envolver com o Haluka. Que no caso foi o Gabs e a Ju. Por algum motivo, eu não sei mesmo, mas eles deram razão pro Haluka. Eles entendiam sim que o Haluka expor conversa sabe que realmente era errado. Mas parecia que eles pensavam que era tudo um complô. Que todos os canais de opiniões malvados estavam se unindo assim pra atacar uma pessoa LGBT. E eu vou tentando mesmo ter empatia no começo e tentar ter a possibilidade, sabe, de pensar isso. Mas depois que sai 40 vídeos falando sobre isso. Esses dois simplesmente ignorarem os fatos, eu não sei, tá ligado? Acontece que eles começaram a falar com o Haluka no Insta. E sim, só pra variar um pouquinho, o Haluka começou a manipular eles. Começou a falar um monte de mentiras sobre vários canais. Ou seja, começou a atacar bastante gente. Não, eu só fico me perguntando quantos fora desse professor Dark já deve ter levado na vida. Pra ter pegado isso tão pro pessoal, mano. Só imagina. O Haluka maluca acha que todo mundo que fez vídeo comentou sobre isso. Que todos nós somos redpills, incel e sei lá mais o que. Engraçado que ele cita o Dark como vocês viram e fala essa besteira. O Dark eu acho que foi uma das maiores vítimas assim de falações de merda do Haluka. Pra vocês terem noção, chamaram o Dark até mesmo de incel. Literalmente, o Dark, mano, é casado faz muito mais anos do que o Haluka usa o Discord. Mas beleza, lá tava então a Ju, o Gabs e o Haluka conversando no Insta. Até que o Gabs teve uma ideia. Ele falou, Haluka, por que tu não posta cal completo em um canal aleatório aí? Até porque se tu foi assediado, o cara expõe isso logo. Eu acho, sabe pessoal, que faz bastante sentido. Se eu fosse o Haluka, mano, se eu não tivesse manipulado essa situação. A primeira coisa que eu ia fazer é realmente opar cal completa. Mas daí é claro, né pessoal, o Haluka maluca começou a dar algumas desculpas. Mas cê viu que, no entanto, que ele me processou logo depois, né? Da treta explodir. Ele já foi direto. A primeira coisa que ele fez, ele me processou. Por quê? Pra eu ficar com medo de expor o resto da cal. Supostamente o Jean, a pessoa teria processado o Haluka justamente pro Haluka não poder mais responder. Porque desse jeito o Haluka não mostraria a cal completa. Mas, peraí. Não foi no último vídeo do Haluka que ele falou que tudo que ele tinha ali da cal já tinha sido mostrado? Sobre postar a cal completa, eu poderia fazer isso tranquilamente. Se não fosse pelo fato de que as partes gravadas já estão nos vídeos. Porque, como eu disse, eu não entrei naquela cal com o intuito de gravar. Eu só gravava quando ele começava a falar aquelas esquisitices pra mim. Com o intuito de eu mesmo assistir e rir depois. Deve tá rindo horrores, inclusive, hein? Mas, ué, eu não entendi. Como assim, agora o Jean tá te proibindo de publicar a cal completa? Sendo que tu falou no teu segundo vídeo resposta que toda a cal já tava exposta. Haluka maluca, meu filho. Você perde tanto num personagem, cara, que não dá pra acompanhar, sabe? O público fica confuso. Como é que a gente vai fazer uma boa série assim? O protagonista, o vilão, não era pelo menos pra ser inteligente, sei lá? Mas sempre vai ter alguém que vai cair no papo, né? E quando o Gabs deu a ideia de publicar a cal, o Haluka realmente foi lá e publicou a cal. Como assim, Toshi? A cal completa? Sei lá quantas horas realmente na íntegra. Sim, na íntegra, pessoal, completa. Quatro minutos de cal. E quando o Haluka enviou esses quatro minutos aí pra Ju e pro Gabs, eles acreditaram na mesma hora. Meu Deus, aqui tá a prova que o Gil é realmente um assediador. E essa aqui foi a reação de quando o Haluka percebeu que os dois caíram que nem... Sei lá o que cai fácil, mano. Nem fudendo com vocês... Mano, caralho, nem fudendo... Ficou todo felizinho, né? Pensando que ninguém iria perceber. Que na verdade é meio ridículo, porque tá muito mal ditado. Qualquer pessoa com meio cérebro... E um fone de ouvido bom, na verdade, é importante. Quando o ovo está calvazada, ele percebe nitidamente os cortes. O ruído e também os ecos de fundo. Certamente a Ju e o Gabs viram pelo celular e sei lá, mano... Não procuraram manipulação. Parou, mano. O que que a gente tava falando mesmo, mano? Parou, mano. O que que a gente tava falando mesmo? 40 anos de teatros enfiado na bunda, hein? O cara acha que a gente é idiota, cara. Não é possível. Ele reposta uma cal no YouTube. Onde ele regravou as partes que ele falava na cal. Pra parecer, obviamente, que o Gil não tava respeitando ele. Isso aqui, realmente, pra mim, é um ápice, assim, da primeira temporada do Haluka. O cara simplesmente jogou a moral dele no limbo. Quem é que tenta manipular uma cal desse jeito, mano? Que porra é essa? Eu fico pensando ele cortando, assim, falando, sabe? Parou, mano. E ele decidindo, nossa, tá muito bom. Vou enganar todo mundo. Ele vai lá e upa no YouTube e todo mundo percebe que é uma farsa. Na verdade, tudo que o Maluka fez nessa parte foi fazer o que ele faz é melhor, né? Tentar manipular. E não conseguir. Entretanto, o Gabs e a Ju, o pessoal, não perceberam isso. E, sinceramente, vai, tudo bem. Nesse momento, eles já estavam sob o desencanto do Maluka. Mas, infelizmente, até o último segundo, eles foram a favor desse cara. Na verdade, teve um momento que eu acho simplesmente ridículo, ridículo mesmo. E eu não vou botar aqui porque, pelo amor de Deus. Mas, a Ju e o Gab estavam em cal com o Haluka, junto com mais algumas pessoas. Inclusive, o Tropia. Lembre-se, tá, pessoal, que eu não sou o Tropia, mano? Eu sou o Toshi do Utopia, tá? Não confundam. Em alguns momentos dessa conversa, aí, o Haluka citou o Tropia. Que o Tropia tava mandando mensagens e também lhe aparece na cal. Eu, obviamente, nunca fui em cal com o Haluka. Até porque seria loucura. É tipo um monstro no seu habitat natural. E o Tropia também, eu acho que não tem nada a ver com o Haluka, sabe? Basicamente, ele tava ali de curioso no meio mesmo. E se ele tava apoiando, tentando ver os dois lados, eu realmente não sei, mas também não me importo. Mas, naquela cal, pra vocês terem noção, o Haluka inventou coisas até mesmo sobre a minha namorada. E todo mundo na cal ouviu e achou a coisa mais normal do mundo. Ninguém desconfia de nada, ninguém pensa, tá ligado? Parece que tem na cal, assim, o Haluka e um monte de jegue junto. Até que, então, o Digão, o pessoal, postou o vídeo dele. E no final do vídeo do Jigo, ele fala sobre a cal vazada, né, pessoal, do Jean e do Haluka. E ele provou que na cal tinha esses cortes e que era manipulada. E na hora, durante a cal ali que o Haluka tava, ninguém acreditou, tá ligado? E começaram a xingar o Jigo. O que me deixou bem estressado, na verdade, porque o tempo inteiro, mano... Todo mundo falando que o Haluka é mau caráter. E tem pessoas que não acreditam ainda, tá ligado, mano? Que isso? Entretanto, tanto a Ju quanto o Gabis... Depois, eles olharam com mais calma, assim, e constataram realmente... Peraí, sério que o Haluka tá me manipulando? Qual a chance, né? Nossa, não tem como esperar isso. Então, eles cortaram os laços com o cara e meio que vazaram os áudios que eu tô mostrando pra vocês. O que, na minha opinião, bem sinceramente mesmo... Mostra que tanto o Gabis quanto a Ju, eles foram bem íntegros. Porque nesses áudios que eles compartilharam aí, mano, sério... Eles falam realmente muita bosta, tá ligado? Eles falam mal de muitos youtubers. Realmente coisas nada a ver. Mas mesmo assim, eles gravaram, sabe? Pra expor, assim, a falsidade do Haluka. Eu acho que isso mostra que inicialmente eles foram meio burrinhos... Por se deixarem manipular. Mas que eles têm caráter, realmente, sabe? Que tão pelo certo. O famoso se eu errei é tentando acertar. Eu lembro que ele falava pra mim que tanto o Toshi quanto o Gabi... Não sei se você conhece o Gabi, que é aquele canal de opinião, não o seu namorado. É... Mas ele falou, assim, que os dois eram, tipo, no off... Eles não falavam isso na internet, mas no off eles eram redpill assumidaço, tá ligado? É... E ele falou pra mim que eles não iam com a minha cara, tá ligado? Eles não iam com a minha cara. Então, tipo, não é por nada que, assim, mano... Quando aconteceu essa porra, foi os caras em cima de mim com tudo. Eles não iam com a minha cara, tá ligado? Eles não iam com a minha cara. Amigão, agora eu realmente não vou com a tua cara, não, tá ligado? Puta bicho estranho. Mas a questão é que tu sabe muito bem que tu tá falando isso aí, cara, e é mentira. E o bom é trabalhar sempre com fatos e verdades? É que simplesmente a gente pode provar. É o seguinte... Nessas conversas que vazaram, hein, pessoal... O Haluka falou muito sobre uma pessoa que ainda não tava na treta, que no caso era o Tio Gin. Acontece que o Haluka pinta bastante mesmo o Gin como assediador, abusivo e perseguidor, e daí pra cima. Então, o Gin foi obrigado a se pronunciar e abrir o jogo sobre tudo isso. Abrir, realmente, a vida pessoal dele. E antes disso tudo acontecer... Talvez um mês antes do Gin começar a se relacionar com o Haluka, ele tava com uns problemas, assim, financeiros. E acontece que a gente mora no mesmo estado, sabe? E a gente realmente era bem amigo, queria ajudar ele. Então, a minha ideia, assim, de ajudar ele era fazer, sabe, ele vir morar aqui comigo na minha casa. Até ele ficar estabilizado, sabe, conseguir se reerguer. Eu lembro que a gente realmente se deu muito bem, foi muito legal. Tava tudo dando certo. Até que o Gin começou a se relacionar com o Haluka. É verdade, no início até que foi bem legal pro Gin, sabe? Ele tava construindo uma nova vida aqui morando comigo. Ficou meio gay, isso. Mas ele se aproximar da alguém, no caso, o Haluka, sabe? Poderia ser benéfico. Eu lembro que o Gin me contava sobre tudo e sempre, sempre mesmo o Gin, gente. Tratou o Haluka com muito respeito, tá ligado? E eu também sempre apoio o relacionamento deles. Como eu não sou nenhum maníaco, mano, que fica gravando conversas ou até mesmo armazenando elas. Eu não tenho muita coisa pra mostrar. Só uma print aqui e outra ali. Mas fato é, pessoal, o Gin realmente queria ajudar muito o Haluka, sabe? De todas as formas possíveis na época. Até mesmo pro Haluka conseguir se sustentar totalmente com o YouTube. Porque meio que o Haluka não conseguia fechar muitas parcerias e tudo mais, sabe? E é bem difícil atualmente, pelo menos, tu viver só com o pagamento do YouTube. Então foi aí que eu tive a ideia de indicar o Haluka, sabe? Pra algumas empresas que a gente já trabalhava, como, por exemplo, Blaze e Binomo. E eu realmente fiz isso. Recomendei, mano. Eu tenho as prints aqui. Eu recomendando o canal do Haluka, sabe? Realmente, pra mim, era o mínimo. Eu tava simplesmente ajudando a pessoa que meu amigo tava se relacionando. Vamos lá, tá ligado? Vamos crescer. E eu só acho, mano, só acho mesmo. Que se eu fosse um homofóbico que não quer ver o Haluka na sociedade como ele dá a entender. Eu duvido, realmente, que eu recomendaria ele, hein? Imagina, tu odeia muito uma pessoa? Mas, pera aí, deixa eu te ajudar aqui, cara, no teu sustento. Eu confesso que eu sempre tento ajudar, assim, todo mundo que tá em volta. Porque é bom ver todo mundo crescendo e se ajudando, sabe? Mas, infelizmente, isso não aconteceu, não. Com o passar do tempo, pessoal, cada vez mais o Gin ficava mais ansioso, mais depressivo. E também teve momentos que ele se isolava muito. E a gente até mesmo não conversava por muito tempo. E mesmo eu sabendo, sabe? O motivo, eu não sabia completamente. O Gin sempre, várias vezes, o cara me chamou, assim, passando muito mal de ansiedade. E mal mesmo, sabe? Pra gente sair e conversar. Tentar meio que espairecer um pouco. Porque, realmente, ele tava sofrendo muito nesse relacionamento. E isso não foi só uma vez ou duas, não. Foram muitas. E hoje em dia, mano, eu sei o motivo, tá ligado? Eu sei porque o meu amigo ali, mano, tava sofrendo tanto. E se sentindo tão na merda, tão mal. E isso, pô, mano, me deixa triste, tá ligado? E pra vocês terem noção, somando essa situação tão estressante. Eu e o Gin, a gente até mesmo brigou algumas vezes quando ele tava aqui. Mas isso também mostra a diferença entre pessoas maduras e pessoas desequilibradas e criminosas. A gente só se resolveu como adultos e não ficamos fazendo videozinho, sabe? Batendo na cadeira. Não dá porra! Mas, em relação a tudo isso, eu queria muito poder voltar no tempo e, sei lá, cara, impedir alguma coisa. Pra que muitas pessoas não se relacionassem com esse maluco. E pensando pelo lado bom, né, gente, ter tudo isso vinha à tona. Agora, pelo menos, todo mundo sabe como o Haluka é. Enquanto o Gin abriu o coração e tentava entrar nesse relacionamento. Enquanto isso, mano, o Haluka tava literalmente gravando as chamadas pra chantagear. Pra guardar coisas e querer cancelar o cara, tá ligado? Imagina, só imagina alguém fazendo isso aí com vocês. Pegando todas as intimidades, qualquer coisa. Isso não existe, mano. Eu nunca vi na minha vida algo parecido. E ainda depois, o Haluka até mesmo disse que nunca tinha tido um relacionamento com o Gin. Mas é aquilo, cara. Contra fatos, não tem argumentos. Não tem o que fazer. O Gin fez um vídeo provando tudo que eles tiveram sem um relacionamento. E que, por exemplo, no mês de abril do ano passado, eles ficaram mais de 100 horas em chamada no Discord, mano. Qual foi? Eu acho que eu não vi minha mãe esse ano inteiro por 100 horas, mano. Que isso? Mas isso é só mais um detalhe. Entendeu? E é isso que tão fazendo comigo. Tão colocando um monte de coisa em cima de mim. E tudo por causa que eu expus a cal de um cara que tava sendo um babaca comigo e me assediando. Tá ligado? Porra, nossa, cara. É... É foda, é. O Haluka falou que o Gin assediou ele, que o Gin assediou. Eu juro, cara. Se o Papa falar do Haluka, o Papa automaticamente vai virar um assediador. O nome disso, na verdade, gente, tem esse argumento aí. Argumento ad hominem. Quando tu tenta atacar a pessoa, sabe? E não as ideias. O Haluka usa isso bastante. Ele atacou o Professor Dark, gente. Atacou o Hanses. Atacou o Putones. Atacou o Gin. Também me atacou. Vocês encontraram, sinceramente mesmo, ele refutando alguma coisa? Ou só atacando as pessoas que falaram sobre ele? Ad hominem é isso? Tu falar que eu te considerava uma afronta pra sociedade? Quando eu, na verdade, mesmo, tava ajudando o teu canal? Ajudando o teu trabalho, cara. E tu também falar que em 2021 eu tentei vazar teus dados e sei lá o quê? Mano, isso que tu tá falando é criminoso, cara. Eu nunca fiz isso. Quero ver tu provar, tá ligado? Quero ver tu provar tudo que tu fala. Ou, de repente, vai lá e Haluka de novo. Fica Halukando, mano. Cria mais narrativas. Em algum momento alguém acredita, tá? Eu vou procurar os meus direitos sobre isso. Vou falar com alguns advogados e vou ver o que eu posso fazer. Porque quando inventam mentiras sobre ti e até mesmo imputam crimes. Que eu sou totalmente contra. A história, mano, é outra. Eu poderia ficar falando por horas, cara, descascando esse cara e tudo mais. Mas, sinceramente, eu nem acho que é necessário. E uma pessoa doente, realmente, que precisa de tratamento. Por favor, mano. Isso é sério, tá ligado? Eu acho que uma pessoa assim na sociedade, mano. Eu não sei, mano. Eu espero que esse tratamento aí aconteça o mais rápido possível. E, pessoal, só dando um avisinho rapidinho. Pra quem não sabe, eu tô participando do iBash, tá? Será que é uma competição, assim, que supostamente estão lá os melhores influenciadores? Eu falei supostamente porque eu tô participando, né? Que estranho. Enfim, eles dão troféus, mano. Absurdos de lindos. E seria realmente incrível ganhar. Bora fazer o seguinte. Se tu não votar em mim, mano. Na próxima vez que tu entrar no Discord, vai ter uma mensagem do Haluka lá, hein? Se eu fosse vocês, meu Deus, mano. Eu votaria um bilhão de vezes. Enfim, link no comentário e também na descrição. Vota em mim e é isso. Tchau.